De manhã cedo eu acordo e rezo só pra ti É que o meu mundo vira pó se tu não estivessem aqui É que os meus pés vão pro caminho errado Se não pegasse a minha mão eu congelo Eu só quero mais um beijo amor Me abraça como se não houvesse amanhã Dá um pouco de espaço meu amor Que eu sei o dobro do que estou para o céu Eu amo-te todos os meus planos Eu posso crescer, me tornar mais humano E ser o anjo que tu precisas O do céu aqui na terra E se eu não mudar agora Eu te perco com certeza Será que podes cuidar de mim? Se eu fico completo Ao pé de ti Então deixa o sol brilhar Brilhar pra nós dois O que haverá depois só cabe a nós Se o destino nos mostrar Que não dá pra nós dois Será a primeira vez que alguém vai contrair Eu só quero mais um beijo amor Me abraça como se não houvesse amanhã Dá um pouco de espaço meu amor Que eu sei o dobro do que estou para o céu Eu amo-te todos os planos Eu posso crescer, me tornar mais humano E ser o anjo que tu precisas O do céu aqui na terra E se eu não mudar agora Eu te perco com certeza Será que podes cuidar de mim? Só fico completo Ao pé de ti Oh, ser o teu anjo Sou teu E tudo o que precisas Aqui na terra Por seres minhas E ser o anjo que tu precisas O do céu aqui na terra E se eu não mudar agora Eu te perco com certeza Será que podes cuidar de mim? Só fico completo Ao pé de ti E tudo o que precisas Aqui na terra Por seres minhas